Olha só, eu acredito muito que a gente precisa conhecer o que a gente coloca dentro do nosso corpo, porque isso pode ajudar a gente a melhorar o nosso bem-estar, a nossa saúde. E esse é mais um motivo para você trazer o pão de fermentação natural para o seu dia a dia. Essa oportunidade que eu estou te apresentando aqui, pode até te dar uma nova visão sobre pães. E essa visão pode ser libertadora. O conhecimento transforma, o conhecimento é poder. O conhecimento te liberta. Então, anota aí, nem todo pão faz mal, porque nem todo pão é igual. E eu afirmo isso com muita propriedade, por quê? Porque eu estudo pra caramba. Eu estou sempre buscando informações em estudos científicos a respeito dos benefícios do pão de fermentação natural. Eu me formei com uma das maiores autoridades, uma das maiores pesquisadoras nesse assunto, que é a Vanessa Kimball, lá na Inglaterra. E a Vanessa é a maior autoridade do mundo hoje no quesito pão de fermentação natural e nutrição. Especialmente, o que ela está fazendo agora é estudando o que isso faz com a nossa saúde mental, com a saúde do nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. E eu estou sempre junto com ela. Por quê? Porque eu quero passar conhecimento de verdade pra você, com muita responsabilidade. Além disso, eu busco apoio de nutricionistas competentes, como a minha nutricionista, a Dani Adjuto. Médicos como a minha médica, a doutora Maria das Graças, gastroenterologista. Especialista no trato gastrointestinal. A nutricionista Carol Borghesi, que é uma grande nutricionista, muito competente. Por que eu faço isso? Porque eu quero garantir que as informações e os conhecimentos que eu transfiro pra você, eles são verdadeiros. Não tiro nada da minha cabeça aqui. E além da minha própria experiência como consumidora dos pães de fermentação natural, eu recebo depoimentos diariamente dos meus alunos, do meu curso Love Bakes, também dos meus seguidores, pessoas que estão fazendo pão de fermentação natural e estão começando agora e já podem perceber o bem-estar delas hoje é outro. Elas sentem melhor depois que comem o pão de fermentação natural.